Brincadeira Brincadeira Mano, é sério, velho Eu vou matar ele mesmo? Não, não, não Não, eu não vou matar Não Ai Ai A gente não tem que lutar Não adianta conversar a treu Caralho, velho Cuidado com as correntes Porra Merda Eu acho que eu sei Ah Mano, não mata ele não, cara Papo reto Ah Caralho 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 Ah Ele recupera vida minha vida eu não uso a minha no rei geoso para me curar só mesmo para bater nas pessoas e eu não tô esperto não fez para que não tá gente foi é isso isso mato preto matei e ai cara caralha ótimo Não te lhe apiedade. 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 É uma merda, mano Parece que está se preparando para atacar Puta Calma aí Porra, velho Ótimo Ah, perfeito Tudo calculado Eu queria cair aqui mesmo que vai dar sua vida Puta que pariu, velho Meu Deus Cachorro Cachorro O Você tem que puxar a corrente Eu sei, eu sei Acabou? Eu acho que acabou Faz por aí Caralho, eu matei mesmo, mano Acabou Eu não queria que acabasse assim Foi por minha culpa que ele se soltou Que ele morreu Às vezes não temos escolha Eu sei Podemos ir pra casa agora? Atreus Eu sei Não deixar isso me afetar Outra porta trancada? Tenho com ideia Usa as minhas flechas pra levar o deulo até a engrenagem? Enquanto eu estei fora Eu procurei as Nornas Elas disseram Que o Rendal mataria você em Asgard Rendal? As Nornas? Achei que não acreditava nisso Sem comentários Eu não quero nem comentar, mas eu estou muito triste Eu achava que ele poderia ficar vivo Caralho, mas ele tá vivo mesmo? Ele vai comer o cachorrinho, mamãe Ele tá vivo, mamãe Como que ele tá vivo? Sai, sai, sai Sai, eu não tenho tempo Eu não tenho tempo pra essas balbúrdias Ui Ah, é? Ah, ele tá vivo, graças a Deus Porra Cuidado Se a gente não achar ele, os reinos vão continuar sendo invadidos pelos mortos e serão destruídos Tem que saber acalmar a mente Descobri que eu sou melhor no caos O que mais descobri? Que confiar um no outro ajuda mais Ai, esse é o meu não vai beber Cadê ele? De novo, de novo, me deixa em paz Eu não quero te matar, velho Porra, eu tô tentando pegar a lança, eu não consigo, caralho Porra, só Não, não se ataca o pescoço Transcrição Quanto tempo você aguenta? Sei lá, menino Me respeite Que isso? Ah, não Ah, não Porra, fui pro lado errado, não é aqui não Caralho Vai, fica assim Fica assim Caralho Que natureza Vai lá, vai lá Ai, tem um bagulho no pé dele Vai, 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 menino Meu Deus Caralho Mal Mano, fui coisar que o controle bateu no braço do microphone Acho que ele veio por aqui A gente tem que subir Do mic Caralho Caralho Antes da Freia atacar Você disse que tinha que me proteger Por quê? Eu vi uma profecia Você estava Nos meus braços Morto Eu também vi Em Utunheim Que você sabia É por isso que você me faz treinar tanto Um dia Você vai ter que sobreviver Sempre Nem pensar Eu não vou deixar Não vou Toda jornada chega ao fim A nossa não F*** Exatamente Que isso Fala Menino Ai, tadinho Tá tudo bem Desculpa Eu ter te machucado Agora acabou Eu prometo Ai, meu Deus Eu vou chorar Ai, meu Deus Ai, que velho Que mentirinho Eu não sabia Se ia funcionar Conseguimos Senta Como Isso é possível Moleque Eu tô lá Crimejando Aprendi algumas Foi em Asgard Não tem nada a ver Com isso Mais segredos Não Uma promessa Que eu vou ter que cumprir Como cumpriu a sua Com a mamãe Viu o que faço Quando confia em mim? Cansa Mano Está feito Temos que informar Os outros Decidir o próximo passo Ai, eu fico muito feliz Que mentirinho É pra isso que serve A lança É assim O renda É um babaca Mas você não é mais Você não quer Não Mas faço Qualquer coisa Para proteger você Porra Não dá Cadê ele? Ah, tá Ele está aqui embaixo Ah, tá Nossa Senhora Agora eu sou podre Vai chorar? Já chorei Seguindo Talvez os signos Congelem a engrenagem Lá em cima As pessoal Salve Salve Pai Se você não confia nas TESELãs Por que liga pro que dizem? Tu! Filho da puta Eu consigo descer aqui? Então eu consigo ir pra cá agora Tem uma flor aqui Uma flor Sabe o que veio daí, né? Ah, é? Ah, pelo amor de Deus Porra, se eu vim daqui eu consigo ir pra cá, então? Eu consigo subir aqui Eu tô esquecendo de puxar minha A minha machada Ah não, nossa, deu certo Meu Deus do céu, achei que eu tinha feito merda Vamos, menino Tudo bem Não, tudo bem Eu tô muito grande Eu acho que só ele conseguia passar o meu filho O Quakers, ele deve tá com um problema na coluna, né? Eu não consegui se agachar porque, porra Caralho Cuspiu o suco, cara Olha ele aqui Benzinho Ah, não é ele não, meu Deus Quem? É o Zelker Caralho, não Não Não, não Não, isso aqui era impossível Ela é peludinha, tá bem? Asperger Carmelha 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 Ela disse que tem que fechar 6 fendas E pra não esperar agradecimento Elas nem deviam ter sido abertas Isso sim Ela não está errada Tá, eu vou fazer pipi Ai, ai Ai, caralho Eu vou ver o meu pipizinho? Acho que não Eu coloquei uma cacetada de filtro nessa porra Escudo Defesa sorte, defesa único Perco 11 de único Presione ali um, dois vezes pra dar um ímpeto E daqui é o que? Porra, esse aqui é bem bonito na verdade Mas eu nem seguro isso O que eu fiz? Levantou e doeu tudo Não deu pra ouvir nada Se você balança o direito, eu balancei Ah vai, eu vou testar isso aqui Vai dar merda Perfeito, tem que balançar Senão molha tudo É verdade Mas aí não tá respindo quando balança? É por isso que me já sentado é bem melhor, né? Ah, eu ouvi dizer que fazer xixi sentado É mais saudável, mano Tem que balançar com técnica Ah, eu não aprendi essa técnica Ah, eu não aprendi essa técnica ainda Que isso? Ah, tá Não, por mim Ah, eu vou ver o que tem pra cá Ah 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 Quer dizer que é alguma coisa da bexiga Mas aí eu não lembro o que Mas eu ouvi dizer que é saudável Não sei se é verdade, posso ter ouvido fake news O que o Brasil tem dessa, né? E aí, Gabriel? Agora e antes Ah, tá Afastei você Sem você Fiquei descuidado Confiante demais Cometi erros idiotas Não sei por que eu achei que tava bem sozinho Tinha razão Não Na nossa jornada juntos Você se tornou um guerreiro Digno do seu nome Eu É quem não estava pronto Você não Tem que ser quem você era Só porque eu não tô junto Vamos prometer Eu vou escutar a sua voz na minha cabeça Quando você não tiver Pra me guiar E você faz o mesmo Tá Tá Eu tenho Que saber que vai ficar bem Sem mim Adreus, me desculpe. Como o otário. Vamos pra casa. Ah, que coisa. Great... Greatos! Eu posso morrer. Nada está escrito de modo irreversível. Lembra? Uma profecia não pode definir nossas escolhas. Então faremos nosso próprio castigo. Tudo bem? Espero que você esteja divertido. Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.